Há um espaço aí no mercado, um vácuo, deixado pelas seguradoras, de uma forma geral, que é o atendimento para esses pequenos ou médios corretores, que geram negócios de middle. E como esse é o nosso target, é o tipo de negócio que a gente quer, nós procuramos focar nisso e desenvolver uma estratégia de trabalho, de prestação de serviço que atenda esse corretor. Com um atendimento ágil no que diz respeito à análise de crédito, à subscrição e, posteriormente, à emissão de negócios, o entendimento das demandas do corretor. Isso fez com que esse diferencial fosse perfeitamente entendido pelos corretores especializados em garantia. É o que ele precisa para poder atender a demanda do seu cliente tomador. O mercado de seguro-garantia, de uma forma geral, optou, por razões óbvias, em atender grandes negócios, grandes tomadores. E o FIDE, muito bem, isso está perfeitamente atendido, não há o que questionar. No entanto, o pequeno e médio negócio ficou relegado a um segundo plano. E, consequentemente, os corretores que atuam, que operam com esse produto, com essa faixa de negócios, é que se ressente. E, obviamente, tem lá suas dificuldades. À medida que nós facilitamos a vida do corretor, à medida que a gente presta o serviço, isso contribui para que ele possa vender mais e melhor. O resultado disso é que o mercado tende a crescer, porque nós estamos reforçando essa base de negócios que estava até então, eu não vou dizer abandonada, mas estava relegada a um segundo plano. E isso fatalmente contribui para o crescimento do mercado como um todo. E nós, como agência de subscrição, temos, como seguradora operadora, em parceria conosco, a American Life. A American Life, lá no início, na nossa discussão e negociação, entendeu perfeitamente o papel de uma MDA. E, a partir daí, temos uma operação única. As garantias é, podemos assim dizer, a área de garantia da American Life. Isso é uma operação e um entendimento indissolúvel. Nós passamos, a partir daí, a ser uma coisa única. Isso quer dizer o seguinte, que, a partir daí, o binômio Asas-American Life passa a ser uma opção de negócio, uma opção para o corretor de seguros a mais. E com esse grande diferencial, que é a qualidade de atendimento, que eu não tenho nenhuma preocupação, nenhum receio em reafirmar a cada momento. Nós, eu tenho frisado que a operação é para pequeno e médio negócio, né? E isso foca muito no pequeno e médio corretor, mas não quer dizer que isso esteja limitado a esse perfil de corretor pequeno e médio. Nós já temos corretores de grande porte, inclusive corretores multinacionais, que entenderam perfeitamente a nossa operação e, ao experimentar o nosso serviço, passaram a direcionar para Asas-American Life esses negócios que se encaixam no nosso perfil. Essa campanha se estende até 31 de maio de 2024. O corretor de seguros que se interessar e que quiser participar da campanha, apesar de ela já estar rodando, pode participar da campanha a qualquer momento. A qualquer tempo ele pode ingressar nessa campanha. Basta que acesse o site da Asas ou da American Life e, se ainda não estiver, cadastre-se, né? E lá você vai encontrar, você, corretor, vai encontrar o regulamento para participar da campanha. Nós vamos ter dois tipos de premiação. Uma é uma viagem para a Europa, para os vencedores de um determinado perfil, e uma segunda viagem para um outro grupo de corretores em território nacional. E, além dessa premiação final de viagens ou para a Europa ou para o território nacional, há uma premiação em dinheiro mensal. Então, a cada mês fazemos uma apuração e corretores que atingirem um determinado nível de venda nesse período, nesse mês avaliado, e isso está lá no regulamento, recebe imediatamente, logo após o fechamento do mês, ele recebe aqueles valores que estão estipulados. Tchau, tchau.